O Comercial treina visando o Campeonato Paulista de 2014. Amanhã, sábado, tem treino, mas vai encerrando essa sexta-feira com mais um treinamento, Adriano Paulista aqui do meu lado. Adriano, treinamento pesado, mas já mexendo com bola, né, que até o jogador gosta. Boa noite. Boa noite. Realmente, a gente está fazendo uma preparação muito forte para o Campeonato Paulista, mas como você falou, já começamos a trabalhar com bola, que é a parte que a gente mais gosta, que a preparação física cansa muito. Mas a gente está focado no trabalho e vamos terminar essa semana amanhã com um ótimo trabalho. Você veio, um dos poucos que ficou da Copa Paulista, já tinha sido anunciado como reforço por Paulistão de 2014, acabou tendo uma experiência na Série D, voltou na Copa Paulista, fez um jogo só e teve um problema sério na coluna. Como é que está esse, já fez todo o tratamento, como é que você está se sentindo para disputar o Paulistão? Hoje, graças a Deus, eu estou recuperado. Claro que ainda tem que fazer bastante fortalecimento, mas como eu tive esse problema na Copa Paulista, tive tempo para recuperar e hoje, graças a Deus, estou 100% já para o Campeonato Paulista. Esse vai ser o maior campeonato da sua carreira, você vai ter a oportunidade de disputar, você já teve algumas oportunidades no Campeonato Série A2, Série A3, não se destacou pelo sertãozinho e essa é a sua grande chance na sua carreira? É, realmente, para mim é a maior oportunidade da minha vida. A gente sabe que o Série A3 é um grande campeonato, mas a visibilidade do Campeonato Paulista é a maior estadual do Brasil. A gente tem que procurar dar o nosso melhor, fazer o nosso melhor para fazer uma boa campanha, chamar a atenção e fazer uma boa visibilidade que tem o Campeonato. E temos que buscar nossos objetivos. Pelos treinamentos aqui, você é um dos que vem se destacando, dando passos, concluindo a gol. O Toninho já conversou com você, esses jogos treinos que o comercial vai fazer, você provavelmente vai jogar titular porque é o que vem se preparando há mais tempo. Você também já conversou com o Toninho e esse é o momento de se destacar antes que chegam outros jogadores aí que vão se brigar pela titularidade? É verdade, a gente que começou o treinamento já em novembro, está um passe na frente na parte física, mas a gente sabe que vai chegar novos jogadores que já estão jogando outros campeonatos, já tem que ter um tempo de férias também. Mas o Toninho vem nos preparando para esses amistosos aí, eu procuro fazer o meu melhor nos treinos, procuro dar o meu máximo porque eu sei que a chance é difícil. Então eu tenho que fazer o meu melhor para buscar essa titularidade. Em relação, você é um dos poucos que ficaram da Copa Paulista, a Copa Paulista comercial não foi bem, você atuou em poucos jogos, você mandou em um jogo só contra o Sertãozinho, mas o torcedor ainda tem essa memória, você acha que o início do Campeonato Paulista pode ser o momento para virar essa página, esquecer esse time aí que não foi bem na Copa Paulista, foi bem no Paulista na Série A2, mas o Paulistão marca para chamar a torcida também? Realmente, com certeza. A gente não fez um trabalho muito bom na Copa Paulista, mas o que passou já ficou no passado. Então nós temos que focar nesse Campeonato Paulista e como você frisou bem, as primeiras rodadas é muito importante para o decorrer do campeonato. A gente sabe que os times do interior estão um pouco melhor preparados do que outros times e temos que aproveitar muito essas cinco primeiras rodadas para buscar o máximo de pontos possível. Precisa destacar como foi no Sertãozinho, fazendo gols e dando assistência. É, estou trabalhando para isso, se Deus quiser fazer o melhor aí, quem sabe eu consiga fazer alguns gols aí também aqui. Marcena, finalizando mais uma semana de trabalho comercial em preparação para o Campeonato Paulista. Já chegaram outros companheiros, já dá até para trabalhar aí uma espécie de coletivo, um pouco um jogo aí mais posse de bola. Como é que você está vendo agora a semana de preparação do comercial? Verdade, a gente começou com bastante trabalho físico, agora o professor está começando a implantar trabalho com bola para a gente poder ter mais ritmo também de jogo, que é importante. Agora não tenta ficar somente no físico, acho que está sendo bem importante, essa semana foi bastante positiva, agora é manter esse ritmo que vai dar tudo certo na sequência. O Toninho vem conversando com você, ele vem nos treinamentos, a gente acompanhando aqui, dando incentivo, acompanhando você, ele já fez elogios na sua apresentação, como é que está sendo o seu relacionamento com o técnico do comercial? Não, ele tem conversado comigo bastante para não deixar apetar cair nos treinos, para botar ritmo, porque como eu fui um dos que continuou aí para dar exemplo para a galera, então ele falou para manter o que está sendo feito, porque esse campeonato é muito pegado, muito mais do que a dois, e não adianta ter moleza agora, porque depois vai faltar, então ele só tem das orientações mesmo para poder manter esse ritmo, para as coisas darem certo. Próxima semana já começa, primeiro a mistura, os jogos treinos, em preparação também para o Paulistão, que já dá um ritmo a mais de jogo, né Marcena, que é importante para quando chegar no dia 19. Na verdade, acho que os amistosos vão fazer muito bom para a pré-equipe, começar o entrosamento também, começar a competição entrosada, não adianta a gente no campeonato começar a se entrosar, é bom ter esses amistosos aí, vai chegar também mais jogadores essa semana e poder complementar o grupo, e espero que esses amistosos a gente aprenda muito, a gente consiga entrosar e que a gente comece também no pé direito, tendo os amistosos. Você já começando essa preparação antes, vindo lá desde o finalzinho de novembro, agora com esses jogos treinos, você acha que é a chance de vocês darem um passo à frente na concorrência pelos outros companheiros? Ah, com certeza, eu acho que a gente que começou mais cedo, com certeza a gente vai pegar mais ritmo mais rápido, né, e o pessoal que está chegando vai ter que se adaptar o mais rápido possível para chegar até no nível fisicamente do jeito que a gente está, né, mas acho que a gente tem que dar circunção a essa parte que está aqui, o pessoal que vai chegar, o pessoal vai fazer um trabalho com ele para conseguir chegar bem fisicamente também, inteiro na competição e poder ajudar a gente da melhor forma possível. Só para finalizar, quando foi anunciado, ainda não conversei com você, Leandro Oliveira está de volta, a dupla maçã e Leandro Oliveira tem tudo para brilhar, na 1, como foi, na 2? Ah, cara, se Deus quiser, eu fiquei bastante feliz, eu falo com ele desde quando ele estava agora fora, né, a gente fala todo dia e fiquei bastante feliz, é um cara que é parceiro de verdade e espero fazer um grande campeonato junto dele sim, ele, como falo sempre para ele, ele vem para somar, o pensamento dele também é fazer melhor do que fez na 2, então com certeza vai vir somar com a gente e vai vir bastante feliz, hein.